Nessa questão aqui, gente, por muito menos, por muito menos, se fosse um homem preto que mora em qualquer favela de São Paulo, irmão, tu acha que estava com todo esse cuidado e as pessoas ainda duvidam, ele ainda não sabe, ele ainda não sei o quê? Tu acha que tinha tido alguma coisa disso? Com algumas gramas de maconha no bolso. Irmão, não tinha nada. Não tinha nada. Entendeu? Se o cara estivesse ali ainda na foto que aparece na Globo estereotipada, com um cordãozão, sacou? Um boné de repente para trás, um óculos em cima do boné, qualquer daquelas que eles tentam dar uma estereotipada na história, o cara... E assim, eu não estou reclamando do benefício da dúvida. Eu estou reclamando, pelo contrário, do exercício da acusação certa quando não é certa. Eu estou mostrando o que é, literalmente, literalmente o racismo, e aí vou até usar um termo que o Jessé usa, racismo de classe e racismo de raça. Os dois juntos nesse caso. Porque esse cara é branco e rico, muito rico. Tem gente que diz que os contratos da empresa deles são bilionários. Então veja, e a gente está acompanhando isso e vai seguir acompanhando, como alguém que é branco, que é rico e que tem redes sociais para pagar de coach, pagar de influenciador, ensinar como se empreende, como essas pessoas têm o benefício da dúvida. Pelo contrário, as pessoas começam a torcer para não ter nada de errado. Vão lembrar do trio das americanas. Não é só o fortinho aí, não. O trio das americanas, irmão, todo mundo... Eu fazia, às vezes, postagem, aí vem os defensores de bilionário. Não, mas não sei o quê, mas eles geram empregos, eles não sei o quê. É impressionante. Irmão, pegou, vamos supor, pegou o traficante. Agora, vamos supor que pegou um traficante do jeito que você quiser. Branco, preto, qualquer lugar. Tu pode usar o mesmo argumento, o cara gera emprego. Então, esse argumento que a galera usa para defender Jorge Paulo Lema, etc., é um argumento, na verdade, para defender, irmão, o lugar, o lugar de um branco rico que não pode ser, cara, ameaçado, tocado, arranhado. Volto a dizer, o garotão aí da Anidrol, né? Como é que é o nome? Anidrol. Esse cara está recebendo todos, todos os benefícios possíveis da dúvida, das pessoas. A galera descobriu agora a presunção de inocência, não é? Para falar dele. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Se é outro perfil, a gente não precisa nem especular. Quando a gente fala... Como é que você acha que seria... É 100% retórico. Todo mundo sabe como seria. Ninguém tem dúvida de como seria. Mas isso mostra, isso mostra o que a gente tem estrutural aqui no Brasil.